Glória a Deus, Deus tem bênção para tua vida nessa madrugada, que a paz do Espírito Santo te visite, que no sono dessa madrugada o Espírito Santo te renove, o Espírito Santo te fortaleça, que no sono dessa madrugada o Espírito Santo, aleluia, tire toda angústia. Eu sinto em Deus que eu vou orar nessa madrugada por filhas e filhos dele que estão com o coração apertado, que estão passando um momento, sabe, de luta, mas eu quero dizer para você nessa madrugada, Deus não perdeu o controle, Deus está na direção e no controle da tua vida, ovelha querida, nessa madrugada o Espírito Santo há de tirar todo desgaste, aleluia, vai tomando posse, todo desgaste, todo desânimo, todos os pensamentos negativos, ruins, pensamentos de desistência, de parar, sabe, pensamentos de abandonar os seus sonhos, os seus projetos, tudo isso há de cair por terra. Quando você acordar, quando esse dia amanhecer e você acordar, você sentirá o seu corpo leve, você sentirá o seu corpo leve e abençoado. Eu quero que você escreva aí abaixo, nesse momento já, escreve aí abaixo, seu primeiro nome e a frase, Senhor, me visita no sono dessa madrugada. Escreve aí, ovelha querida. Senhor, me visita no sono dessa madrugada. Enquanto as ovelhas estão escrevendo, eu quero falar com você que está aqui pela primeira vez. Deus é contigo, viu? Ele tem um propósito na tua vida e é por isso que você está aqui. Eu quero direcionar você a você se inscrever no canal, porque a partir de hoje eu quero te adotar em oração, todos os dias eu vou estar aqui orando por você e quando você se inscreve, as orações chegam automaticamente no seu celular, porque o próprio YouTube envia. Olha aqui, está vendo aqui abaixo? Você verá a palavra inscrever-se. Eu quero que você clique. Quando você clicar, clique também no sininho, no sino que está aí ao lado e depois na opção todas, somente isso, tá bom? Clicar na palavra inscrever-se, clicar no sino e também na opção todas. A partir de hoje, você também é minha ovelha querida. Eu vou estar orando por você. Perdoe. A minha oração nessa madrugada, eu preciso que, claro, você tem que dormir. Terminando essa oração aqui, depois que você compartilhar, deixa o celular de lado, deita, fecha os seus olhos para que o sono chegue, porque quando o sono chegar, pode ter certeza. É nesse momento que o Espírito Santo irá começar a trabalhar no teu coração, a agir. A Bíblia diz que o Senhor abençoa os seus até enquanto dormem. Então, quando você dormir, que o Espírito Santo te visite, removendo, tirando todo e qualquer sentimento que não provém de Deus, que está sobre o teu corpo, o teu coração ou a tua mente. Amém? Você crê, você toma posse, então eu vou orar com você e você vai orar comigo. Você irá repetir essa oração do Salmo 23. Amém, ovelha querida? Eu quero orar nesse momento com você e por você. Vamos orar? Repita essa oração comigo com muita fé. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepara-me-es uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-me a cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Pai, visita, Senhor, a tua filha. Visita, Pai, o teu filho no sono dessa madrugada e que todo desgaste, cansaço, pensamentos negativos. Tudo, meu Pai, que não provém do Senhor, que está sobre essa vida, que no sono dessa madrugada, o teu Espírito possa visitar o teu filho e a tua filha e remover. E quando eles acordarem, ao amanhecer, que possam acordar, meu Pai, renovados, fortalecidos e alegres, porque tu és Deus em nossa vida e o Senhor nos visitou nessa madrugada. Levante-o de suas mãos e diga, eu creio, eu tomo posse. Ore assim comigo, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todos sempre. E você diz, amém, diga glória a Deus. Amém, ovelha querida? Durma em paz, descanse, porque o Espírito Santo há de te visitar. E tudo que não provém de Deus será retirado do teu coração, do teu emocional, da tua mente. Amém? Mas antes de sair, eu quero que você compartilhe. Não saia daqui sem compartilhar. Compartilhe com sete pessoas, tá bom? E coloque o link dessa oração nos seus stories também, tá certo? Ó, uma coisa importante. Eu já te disse que te amo hoje. Te amo, ovelha querida. Durma com Deus. Fique debaixo da benção.